Seguinte, hoje a gente tá mais uma vez com o T-34, e ele é um tanque muito bom pra quem é novato. Ele tem uma habilidade muito boa aqui na frente, e ela também é inclinada. Isso permite que muito tiro ricocheteie aqui na frente e na lateral também. É claro que a torre dele é bem frágil, mas é um ótimo veículo pra quem tá acabando de começar no Artander. Mesmo sendo 4.0, a galera desse BR ainda não dominou por completo o jogo. A gente não vai usar exatamente esse aqui. A gente vai usar esse, só que capturado pela Alemanha. Ele tem algumas diferenças, né? Ele é amarelo. E é só isso mesmo. Que é a gajinha ganjeira assim, pintando um tanque de outra cor. E colocando em outra nação. Ele, na verdade, é o chassis desse, com uma torre desse. Tanto que ele tem aquela chapa, e tem mais uma chapa adicional aqui na frente, e as esteiras aqui do lado também. Por isso que ele sobe 0.3 de BR. E ele deixa de ter aquele tronco ridículo aqui atrás. Ele tem muita, muita munição mesmo. A que a gente vai usar é essa aqui, que é pedra explosiva, né? Perfura quase 100mm, tá ótimo pra esse BR. Vamos lá, 4.3. Nossa, rapaziada, tamo jogando em casa, hein? Fábrica abandonada, mas é uma fábrica russa. Na verdade, não tamo jogando em casa não, né? O tanque é russo, mas na verdade é alemão. O cara tem uma tática muito boa pra esse mapa, tá? Só olha e aprenda. A gente vai rushar ali onde seria o C. Só que não é muito bem pelo C, não. É, na verdade, por aqui, ó. Tem que só tomar cuidado, porque se tiver um tanque rápido, ele vai aparecer nesses vagões aqui, nesse galpão, sei lá. Realmente tinha um M24, só que alguém matou ele. A gente vai varar esse aqui e vai parar lá do outro lado. Ali, ó, que a gente vai. Tem que tomar cuidado aqui, ó, porque se tiver alguém capturando o B, você se encontra com ele aqui, ó. Por enquanto tá tudo suave. A gente vai encontrar todo mundo ali em cima. Na verdade, tem muita gente lá em cima, velho. Vamos chegar lá por trás de todo mundo. Ó, tem um bem perto aqui. Eu não sei se ele vai aparecer aqui. Ou aqui no túnel, ó. É no túnel mesmo. Tá suave. Lembra de não quebrar os matos, velho. O mato aqui, ó, ele vai te dar cover. Ó, tem mais um lá em cima, mas vamos parar ali primeiro. Não quebra os matos, hein. Você se esconde atrás deles. Ainda tem um ali? Não. Tem um aqui, ó. O cara que vai vir aqui de trás, ele não vai me ver de primeira. Aqui, mais um, ó. Tem mais um ali também. Ele nem sabe de onde veio. Acho que agora ele sabe, hein. Nossa, tomou um na cara, viado. Ah, alguém matou ele bem na hora. Ó, mais um aqui, ó. Tanquei. Tome. Agora a notícia é que deve ter se espalhado. Tem um maníaco aqui, né, encostado com o prédio. Então a gente tem que tomar mais cuidado ainda. Ó, tô escutando mais um vindo. Ele vai aparecer aqui, ó. Aí tem um por trás também, hein. Eu acho que o cara de trás vai aparecer primeiro. É, vai mesmo. É um anti-era, tá de boa. Nossa, tem um tratorzinho também, velho. Aí, fudeu. Não sabia que essa anti-era era tão braba assim, não, velho. Vai, 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 vai. Tato suave, tem que matar ela agora. Que isso, ela me matou. Cara, um bagulho desse aqui é bom pra basicamente qualquer mapa. Inclusive, a gente caiu no BR muito bom. Cara, muito bom mesmo, tá? Eu acho que a gente tomou um 3-3. Eu vou ser tipo o boss do jogo. Nossa, nessa aqui, na moralzinha, eu vou dar a minha vida, tá? Eu vou fazer tudo que eu posso e o que eu não posso. Vou até fazer uma ligação pra Gaijin. Foda-se. Cara, o da hora dele é isso. Ele tem uma habilidade muito boa. Só que ele não é pesado, tá ligado? Ele também não é lento. Tá, não vou jogar aqui no Psicopata Ruxando, não, velho. Vou tirar o dedinho do W dessa vez. Tá, por enquanto aqui tá suave. Tô vendo nada demais. E eu acho que ninguém se interessou pelo A, hein? Eles guivaram o A. É, o pau tá comendo ali no C. Ó, tem um cara aqui na minha frente. Parece um KV, hein? É um KV? É um KV mesmo. Meio esquisito, né? Eu matar um KV com o T-34. Ele passa aqui, vai ser tudo nele. Ah, ele nem passou. Cara, ele tá tomando tudo. E mesmo assim, tá focadaço em mim, velho. Não, aqui já era pra tu, malandro. Eu não tenho depressão, velho. Que depressão horrível é essa? Cara, eu não consigo não abaixar nada. Ah, mataram, cara. Cara, eu não sabia que era tão ruim assim, não, velho. Mais um aqui em cima, ó. Pô, e não tem um porquê, né? É só realmente abaixar o bagulho. Eu esperava ter mais movimentação aqui, né? Mas vamos pra cá, meu. A gente tá todos aqui, ó. Aqui, ó. Nossa, ele nem sabe de onde vai tomar. Eu já consigo ver eles ali, ó. Tomando um pau ali do outro lado. Tá, eu acredito que quando a gente chegar aqui vai ter muita gente de costas pra nós. Ó, vai mesmo. Ah, ele se escondeu, velho. Parece que eles... Ah, tem mais um ali, ó. Eu acho que tem mais um cara por aqui, ó. Eu queria pegar aqueles turtos lá mesmo. Deteste esse tank. Cara, tem um cara dando muito tiro aqui, ó. Eu não sei... Ali, ó. Caralho, ele não penetrou. Beleza. Tudo bem que eu acertei bem na esteira dele, né? Tem mais um ali, ó. E tem um turt aqui, ó. Dá pra ver a fumacinha do moto dele. Ah, o turt morreu, velho. Vamos dar uma rochada naquela galera toda lá. Eu sou quase imparável nesse BR aqui, pô. Só uma bomba mata nós. Tem mais um ali, ó. Dando um tiro pro alto. Achando que é um antiaérea. Isso aí, o cara nem é um antiaérea. Ele realmente tá dando tiro com espaço pra cima, tá ligado? Só que nesse BR aqui a galera nem sabe como é que coloca só a machine gun pra cima. Então quando a gente chega assim, o cara tá realmente com o canhão apontado pra cima. Caralho, tinha um cara do meu lado aqui. Eu não vi, velho. Ele também não viu. Ih! Calma aí. É só angular? Aí, tá suavão. Pô, eu tentei acertar bem a machine dele. Não, mas tá suavão isso aqui pra nós. Caralho! Ah, isso aqui tá ficando perigoso pra nós, hein. Tá, tá suavão agora. Vou matar você e aquele seu amigo ali em cima. Tá, acabou de ter um misígio atrás dele. Ele nem tem ideia disso. A antiaérea continua aqui, ó. Que na verdade não é uma antiaérea, né. Ah não, é uma antiaérea mesmo, ó. Cara, a gente tá fazendo a limpa aqui no bagulho deles, hein. Foda que foi nós sair do ar, eles dominaram lá, né. Eu acho que por aqui não vai ter mais ninguém não, porque o nosso time já avançou, né. Já passou a linha aqui do confronto. Nossa, a gente perdeu todos os objetivos. Do nada. Ó, tem mais um ali em cima, ó. É um igual o nosso. Tá, parece que não tem mais ninguém. Tem um aqui, ó. Não. Ah, tá suavão aqui pra nós. Suavão mesmo. A gente tá tipo uma rádio patrulha, tá legal? Só andando por aí, metendo bala. Dando um tiro de aviso nos outros. Ah, mais um ali, ó. Esse aqui, se eu não me engano, é 1.0 esse tanque, vai dar. Ó, tô escutando mais um atrás de mim agora. Ó, tem mais um aqui, ó. Cara, tô massacrando o time deles. Massacrando mesmo. Mais um aqui, ó. Vamos andando mais pra lá. Já matamos 11. Tô preocupado com esses aviões, ó. O único jeito de parar a gente é isso. Levando uma bomba na nossa cabeça. O bom é que com a partida com a gente capturado um ponto, e eles também um ponto, a partida não termina, né? A gente tá meio que empatado. Ó, eu tô vendo um tiro de machine pra cá, ó. E é .50. Ui! O que foi isso? Acho que foi bala de borracha, hein. Que não é possível, não fez nada. Ah, tá. Tô vendo lá, ó. Fui de muito longe, velho. Eu vou ignorar esse cara. Eu vou pros outros aqui, ó. Até porque eu tenho pouca munição pra ficar tentando um tiro de longe assim. Ui! Caralho, ele tá sedento, hein. Se bem que eu acho que o cara que tava aqui era esse. Vamos tentar matar o cara que tava aqui, então. Isso aqui eu acho que eu não vou conseguir, porque eu nunca atirei com um T-34 e outro T-34, tá ligado? De frente. Eu nem sei aonde que eu atiro, velho. Primeiro eu tenho que achar onde... Ah, ele tava ali, ó. Na verdade, eu acho que tava destruído aquele. Ah, tem mais um aqui, ó. Em vivo. Ah, o foda é que nós capturamos todos os pontos, né, velho? Não vai dar pra matar mais gente. No máximo aquele Sherman que tava aqui em cima, talvez. É isso. Ele mesmo. Ah, ele tava ali, ó. Dá pra dar um tapa nele, hein. Só um. Ah, não dá, não. Já vai acabar mesmo. Ah, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá.